O dia em que te vi pela primeira vez vai estar sempre guardado em minha memória. Aquele homem lindo e estiloso sentado no banco da bateria que me chamou a atenção oculto todo por sua forma inigualável de adorar. Quando em minha casa comentaram sobre você eu falei brincando, eu vou casar com aquele baterista. E olha onde eu tô hoje. Eu pedi a Deus durante muito tempo um companheiro e ele com sua graça e generosidade me deu muito mais do que eu imaginava. Hoje começa algo novo em nossas vidas e sou grata a Deus por ele ter me enviado você para viver tudo isso comigo. Como sempre digo, eu tenho o melhor dessa terra todos os dias e a partir de hoje pro resto da minha vida. E aí 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 Posso dizer com toda certeza que valeu a pena ter esperado por você Valeu a pena cada renúncia que fiz para hoje te honrar com minha própria vida. E você é muito melhor do que todos os meus sonhos. É uma mulher muito melhor do que eu poderia imaginar no tempo. E seu cuidado, seu carinho, seu amor me tornou um homem mais feliz deste mundo. E aí E aí E aí Amém. 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 Será sempre a minha escolha ter a sua presença ao meu lado. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto